Cara, outro caso aqui, ó, parecido. Caio, depois de ansiedade e depressão, fui buscar uma terapia alternativa conjuntamente ao tratamento convencional. Ela foi fazer terapia e depois procurou uma terapia alternativa. Ela tem 26 anos e é uma mulher. Eu fiz uma sessão por Skype de uma terapia chamada Teta Healing. Ou Teta Healing, sei lá o nome. Como escreve? Healing é cura. Healing é cura, T-H-E-T-A. T-H-E-T-A. T-A. T-H-E-T-A. Teta Healing. T-H-E-T-A. Teta. Não, é, vai lá. Pois então, em que o terapeuta acessa uma frequência Teta, Teta... Não, deve ser cura terapêutica. E realiza uma cura energética. O Teta Healing é um processo de meditação que promove cura física, psicológica e espiritual por meio de oração focada através do Criador. Esse é o release do Santa Pará. Eu não sei se vocês complicam pra cacete. Me desculpa a expressão. É verdade. Dá vontade de falar até uma outra que eu não falo nunca. Eu sei como é que é. É aquela pra caraca. É pra caracas da Venezuela. Eu vou te dizer, rapaz, é ruim demais. Pois então. Jesus deve chorar. Ele não chora porque ele passou dessa pra uma melhor, né? Mas eu digo, ah, é ruim demais. É ruim demais. Tá ali Jesus dizendo, fala com o pai. É tudo simples. Não, ele tem que fazer uma volta ali. Vai pra ali. Faz a curva acular. Pega não sei aonde. Tem que ir na Teta. É muito ruim, cara. Me dá uma tristeza. Aí vem aqui. Tem gente que olha pra mim. Eu vou fazer 50 anos disso. Sim. Não entre os bobos. Mas às vezes tem umas menininhas de 20 e poucos anos que chegam pra mim. Ah, pastor. O senhor não se interessaria em aprender alguma coisa sobre meditação tântrica? Meu filho, minha filha, antes de você nascer, eu já tinha lido tudo sobre meditação tântrica. Esse negócio tá na moda há muito tempo. Na década de 80 eu já lia. Mas de 90 explodiu. Na década de 90 era só meditação tântrica. Princípios tântricos pra todo lado. Isso vai e vem, vai e vem. É igual a constelação. Rapaz, que faqueza filosófica, psicológica. E que tipo de hipnose de olho aberto que faz induções e sugestões semi-mediúnicas de incorporamento de personagens da família pro cara perdoar e ser perdoado. Ou pelo menos discutir, porque perdoar eles não gostam muito porque dizem que essa coisa de falar em perdão, em perdoar e em ser perdoado determina a sua superioridade sobre aquele, sobre quem você manifesta perdão, é vanglória. Nem perdoar eles aprenderam ainda. É opcional. É não, eles pensam que perdão é uma atitude de superioridade psicológica. Quando de fato é a libertação do perdoador, não tem nada a ver com perdoado, é uma salvação pra quem perdoa. É verdade. Não entenderam. Então, desculpa gente, é muita tristeza, é muita bobagem. Aí dá um cansaço que você prega, 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 simplifica. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Venham a mim, creiam em mim. Em mim vocês têm todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sim, Pai. Por que eu não ando atrás de nada? Porque tudo que me mostram, eu vejo que é inferior ao que Jesus ensinou na prática e no resultado terapêutico do que o Evangelho propõe. Aí me dá uma tristeza de ver que as pessoas não levam o ensino do princípio para as consequências, para o aplicativo, para o benefício do Evangelho na vida. Porque se habituaram a esquizofrenicamente pensar no Evangelho como um conceito pra depois da morte. E tudo que Jesus diz, que é quase 100% do Evangelho, que é pra esta vida, eles deixam pra lá. E ficam querendo transformar os 3% do Evangelho na única coisa que vale, que tem a ver com vida eterna. Porque na vida presente a gente sai no pau mesmo, resolve é no tapa, como vocês têm demonstrado que são. E de um outro lado, ficam se empanzinando de todos esses esoterismos e psicologismos semi-esotéricos. E agora tem um monte de esoterismo se vestindo do pressuposto da física quântica. Demais. Pra doirar a pílula e os otários, otários, entram no esoterismo em nome do fenômeno quântico. Não sabem nada, nem de um nem de outro. Eu fico olhando de longe e dizendo, meu Deus, como vocês conseguiram ficar dentro do que vocês chamam de igreja há tanto tempo. E serem tão burros, alienados, incapazes de discernir a linguagem e a palavra de Jesus até hoje. Dói. Dói. E aí? Pois é, aí ela segue dizendo assim, durante a sessão, sabe Caio, a terapeuta aqui pediu autorização pra acessar os registros do meu subconsciente. É a mesma papinha de sempre, cara. Não tem nada novo, minha filha, olha. Freud disse não a isso, entendeu? O Freud... Freud disse não. Freud, pra gente começar... Freud foi, no início ele queria, ele gostou, fez a viagem da hipnose, até que chegou uma hora que ele concordou com o Burr, que não dava. Que aquilo induzia, que aquilo ali falsificava a conclusão. Esse negócio de acessar os teus dados é plantar dado em você, muito mais do que recolher dado seu. Tem muito mais é indução e sugestão do que revelação e coleta. Opa, creia em mim, minha filha, não nasci ontem, já vi de tudo. Para com isso, procura um terapeuta normal. Procura minha irmã aí, que vai te atender no Skype. Para com essa coisinha, essas terapias cheias de rituais. Já estão virando quase que psicologias de rito religioso. De encenação religiosa, de cenografia. Isso tem o seu lugar numa aula, numa dinâmica de grupo, numa interiorização de princípio, psicodrama, tudo mais. Legal. Agora, quando entra nessa dimensão praticamente mística de cura, aí perdeu. Aí é que dança. Aí começa o culto ao processo. E a cura se perde no culto ao processo da suposta cura. Pois, rapaz. E aí? Vamos terminar ela? Vai. Ela pediu para eu falar três vezes meu nome completo. Teve visões e disse que meus problemas emocionais seriam... Profetiza psicológica, né? É. Seriam por eu estar na profissão errada. Eu sou advogado, mas eu não consigo me desenvolver na profissão. Por que você não vai numa bruxa, numa investigadora psíquica? É a mesma coisa, só que algumas investigadoras psíquicas são mais precisas. Mais pé no chão. Mais pé no chão do que... Para com isso. Ai, Jesus. Tem compaixão. Ela me disse, Caio, que me viu envolvido em projetos ambientais. Eu fiquei com muita dúvida. Aí, olha só, a pessoa entrega para a cabeça de um maluco o ditado do script da sua existência futura. Isso é muito ruim, cara. É igual a profecia das igrejas mais malucas que chegam aqui, garota. É ruim demais, minha filha. 26 anos. Pelo amor de Deus, olha. Você é mais nova do que qualquer das minhas filhas. A minha caçula está com 35. Deixa eu te falar isso como uma neta. Pelo amor de Deus, minha netinha, não faz isso, não. Segue o caminho simples. Tudo aquilo que olha para Jesus e não vê a simplicidade daquela reconciliação com Deus, consigo mesmo e com o próximo, que é simples. É escolha, é decisão, é palavra. É confiança, é entrega. É prática. A gente é curado na prática do amor. A grande terapia do Evangelho é a prática do amor. E quem troca isso por essas coisas todas, vai passar a vida rodando em círculos. Entre aí no meu portal e procure aí a cura de Isaías. Escreva aí, Gabriel, a cura ocupacional ou a cura de Isaías. Se inscrever a cura de Isaías, já deu o que ali? 49. Ó, a receita de cura de Isaías. Pega isso aí, filha. Tudo em Isaías 58. A proposta de cura de cura e de terapia do Evangelho é colocar você praticando ações de amor na vida. Que vão tirando você da autocentralidade. Vão remetendo você para o próximo. E o trato amoroso do próximo cura a gente. Na medida em que eu estou pensando que estou curando os outros, eu começo a ser curado. Na hora que eu me centro em mim mesmo e existo me lambendo e me auscultando, procurando me curar, descobrindo filigranas de doenças em mim, eu só mergulho abismalmente no meu ser e não me curo jamais. Olha aqui, a sua cura é o outro. 7-6-1. 7-6-1, entra aí minha filha. É isso aí, Caio. A sua cura é o outro. Ainda tem ali um negócio do YouTube que está fora do ar, aquele ali. Clica para ver se é verdade, por favor. Só que temos novidades? Não, não, continua. O que é isso? Foi removido pelo usuário. Pelo usuário. É, não foi o usuário removido pelo YouTube, não. Não, foi alguém aqui, mas é um vídeo maravilhoso. Ah, sim, aquele daquelas colheres gigantes. É, daquelas colheres gigantes. Não, não, tem o outro das colheres gigantes que foi uma outra busca que eu fiz. É, mas tem também mensagens de uma hora e meia, tem papos de graça com 40 minutos falando só sobre isso. Então, não perca seu tempo, tá bom? Eu puxei mais coisa para ela aqui. A cura, só. A cura. 1.052, a cura para a vida, 857, e a cura está no próximo, 230. Aí ela termina dizendo o seguinte, Caio, eu fiquei com muita dúvida a respeito disso, com medo de ter me envolvido em algo esotérico e deixado descoberto a algum nível da minha consciência. Será que eu dei algum tipo de abertura para um poder espiritual negativo? Não, 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 não vai para lá também. Já está indo para outro campo. Não chega tanto. Você é muito supersticiosa. É porque você é tão supersticiosa e tão imatura espiritualmente que você abriu espaço para uma profetisa vestida de psicóloga com aplicativos semiesotéricos para a sua vida. Foi por isso que você deu espaço para ela. Agora, você já está indo para o outro lado. Desconfiando que isso é o que eu te disse que isso é, você já está com medo que agora você vá ser perseguida por algum espírito que tenha vindo dessa pessoa para você. Olha como é que ou é calça de veludo ou bunda de folha, é de polo a polo, é um extremismo mental, é uma bipolaridade maluca. Não, 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 o meu dever de casa para você é o seguinte, inscreva Romanos 8 no meu portal. Vamos lá. Romanos 8 no portal cai-fai.net e consuma tudo que você encontra lá, que é para lavar. 146. Lavar essa coisa supersticiosa que entrou na tua cabeça, está aí no portal. Romanos 8, aproveita tudo, vai ser uma terapia, vai lavar teu ser. Braulio, temos ainda alguns minutos. Até o arrependimento dela é esotérico. É, até o arrependimento arremete para uma dor esotérica. Ela é movida pelo negócio, a consequência... É nada, é nada. A outra palavra não é esotérica, é misticística. Misticística. Porque uma coisa é mística. Mística é uma coisa bonita, estimulada. Misticismo é aquele sistema onde tudo funciona dentro daqueles processinhos que são um fim em si mesmo. Essas dinamiquinhas aí. É, esses rituais, seja de que nível for. Sim. Onde o misterioso, o luminoso, fica subordinado a ritos ou a práticas, ou a mecanismos, ou a invocações. Sim, pai. Essa é a diferença entre mística, que é só se está aberto para a dimensão espiritual. E misticismo que é achar que se pode controlar alguma forma de espiritualidade pelas mecânicas e pelos rituais e pelas práticas. O que é uma furada, né? Total. O que é uma roubada, isso. Total. Até. Até.